Olá, pessoal! Bem feito! Olha lá! Tô bem. É... Gostaria de anunciar a todos vocês a mágica de hoje não façam em casa, ok? E eu estarei sexta, sábado e domingo em Cárceres, Mato Grosso, com a volta do Show do Santos com muita novidade. Espero vocês lá. Mas sabe, ratinho, antes de começar a mágica, obrigado, obrigado, pessoal. Aplausos agora pra mim, por favor. É... Eu... Ah, falar nisso, eu acabei de lembrar do meu avô. Semana passada, ele foi no médico, meu avô. Chegou lá no médico, foi lá pro médico, voltou pra casa e... Chegou a minha avó de manhã, pá! Chegou na hora do almoço, a minha avó tava fazendo o almoço, ele veio por trás e pá na veia! Que isso? Chegou, finalzinho de tarde, pá de novo na veia, não aguentou, falou, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, José? Na ordem médica! Ah, minha avó foi lá no médico. Falou, doutor, o que que aconteceu? Meu marido chega de manhã, me pega de novo na hora do almoço, à tarde. O que que tá acontecendo? Acho que ele tá louco. Falou, ah, ele confundiu. Eu escrevi a receita pra ele, ele leu errado. É... comer a aveia três vezes por dia. A aveia! A aveia! Vamos à mágica de hoje. Crianças saiam da sala, não façam em casa essa mágica, ok? Pode abrir, por favor. Música! Pode abrir a cortina, por favor? Abre a cortina. Abre a cortina, irmão! Tá! Abre a cortina. Tá! É... Abre a cortina. Ok. Muito bom. O que que o senhor tá fazendo aí? Não é a sua vez agora. Pode ir pra lá. Tira ele, faz o favor. É uma desorganização da nossa... Ah, Murilo! Ah, Murilo, faz parte! É o próximo parcepante! Eu não sou legal! Desvia a cabeça ali pra não bater no... A mágica não faça em casa. Música! Vou pegar a toalha. Atenção! Coquinho! Coquinho! Olha se o Mastaxinito soltou uma bufa ali e desmaçou. Vai derreter a toalha. Nossa! Sou fede mais que o satanite. O que é isso, gente? Não! Meu Deus! Ah! Ancou a cabeça do... Olha isso! A cabeça dele! Viver, gente! Ah! Ah! Vai de novo! De novo! De novo, de novo! Vê se acerta, que agora não apareceu. Atenção! Ah! Coquinho! Ai! Ah! Que maria! Meu Deus! Meu Deus! Isso dói! Isso dói! Que pescoço! Eita! Que fiches! Ah! Ah! Cadê a cabeça? Ei, cara, louco! Nossa! Nossa! Incrível! Que mágica boa! Incrível! Vamos de novo! Faz de frente! A Tio vai conferir. Faz de frente! Não se imita! Ah! Faz de frente! Sai! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Babé! Babé! Com licença! É meu de novo!